E fala aí galera ligado no canal Consumidor, meu nome é Luiz e bem-vindos a mais um vídeo. Galera, chegou o dia de finalmente finalizarmos o PS2 do Retorno de uma Lenda, tá? Sim, eu encostei esse projeto que eu tinha porque eu desanimei mesmo, eu falo mesmo, eu desanimei. Os conceitos não estavam vingando no canal, isso estava me deixando bem triste. Então o que eu fiz foi realmente dar um fim a essa saga, entendeu pessoal? Eu queria muito ter terminado logo isso, só que eu tive uns pequenos problemas, então peço a vocês aí pessoal, que deixe o like, compartilhe com os amigos, se inscreva no canal para estar ajudando aí a gente a estar fechando logo aí, que nós já estamos chegando aos 5 mil inscritos pessoal, não sei se vocês repararam hein, estamos com 4.800 nessa data aqui. Então pessoal, obrigado a vocês aí, não esquece de seguir a gente nas redes sociais, nossas lives, grupo do WhatsApp, link na descrição, valeu? Então como eu disse a vocês pessoal, aqui está ele ó, eu nem tinha terminado de fazer todos os preparativos para terminar ele. Vou dizer para vocês aqui o que está faltando ó, está aqui o nosso HD, está aqui o nosso botão de Start e o Flat ó. Esse Flat aqui eu comprei, como vocês podem ver, tá? Eu comprei outro porque eu perdi o Flat que veio nele, tá? Deixa eu tirar aqui a tampa. Como vocês podem ver, ele já está com a lateral aqui cortada, tá? Eu fiz o corte para poder encaixar o HD aqui, né? O projeto desse Playstation 2, do Retorno de uma Lenda, é colocar o HD aqui, tá? E nisso a gente vai ter que soldar nessa porta USB aqui. Só que como vocês podem ver, ele está bem zoadinho. Então o que eu vou fazer? A limpeza. Eu vou limpar toda essa placa, que está suja. Vou fazer toda a limpeza geral aqui na carcaça também. E uma coisa que eu queria fazer pessoal, é a eletrólise. É um processo em que você remove a ferrugem, mas eu já pesquisei bastante e falo que a ferrugem depois de um tempo volta. Então eu não sei se eu devo fazer ou não. Então me diz aí vocês nos comentários se eu devo trazer no canal a eletrólise para a gente tentar remover essa ferrugem toda aqui. Então eu vou fazer toda uma limpeza aqui e a gente vai entrar no processo de solda. Como vocês podem ver, ele é desbloqueado, só que eu desbloqueei o pirata, não é um Matrix original. Então eu vou soldar nessa porta aqui, nesses terminais aqui, essa portinha aqui, que é de um HD externo, tá? Eu vou remover essa entrada USB e vou fazer as soldas certinhas aqui, tá? Vou precisar de um fio, de uns fios ali que eu vou pegar. Só que primeiro vamos fazer a parte da limpeza. Aí a gente entra nesse quesito aí, que eu quero deixar bem bonitão primeiro. Então pessoal, a gente vai começar com a limpeza. Como vocês podem ver, eu removi aqui um monte de ferros, né? Tá tudo aqui, ó. Parafuso, travinhas do nosso Playstation 2, tá? Inclusive as portas aqui do memory card, removi tudinho. Só deixei esses aqui porque eu não consegui remover. Esse aqui tá bem preso mesmo. A gente vai botar pra rolo tudo isso aqui e vai lavar na água e sabão, tá? Aqui embaixo também, ó, vai tudo, ó. Eu vou tirar essa ferrugem toda, essa coisa aí, porque isso também ajuda a oxidar, tá bom? Então, vamos lá lavar ali rapidinho. Depois a gente vai chegar na parte dele, aqui. A gente vai limpar com o álcool isopropílico a placa pra deixar zeradão. Ah, e vai incluir também esses bebezinhos aqui. Então pessoal, se vocês quiserem eletrólise, já posso tentar trazer com eles. Deixa aí nos comentários o que vocês acham. Ih, que é o negócio? Tanto faz. Deixa nos comentários o que vocês acham que eu faço o vídeo da eletrólise com vocês. Então, bora pra limpeza. Então, bora pra limpeza. Vocês podem ver, limpei tudinho, tá? Limpei o máximo que deu. Tem algumas coisas que não querem sair, que a ferrugem ela encrostou mesmo. Então, vou deixar aqui em cima da janela secando. Mais tarde, a gente continua com esse processo de montagem, né? Porque agora a gente vai lá pra placa, tá bom, pessoal? A gente vai pra placa agora fazer as limpezas. Bom, pessoal, agora que chegou na parte que envolve a limpeza. Então, como vocês podem ver, esse aqui é a situação dele. Vou pegar meu álcool isopropílico e vou dar um banho nele mesmo. Agora é só eu esfregar. Aí, pessoal, então esse é o resultado. Vou esperar secar agora o álcool isopropílico. Aqui atrás também dei uma passadinha pequena, tá? Tirei um pouco da sujeira. Que pode evitar futuros problemas, tá? Também na entrada aqui, ó. Tô esperando secar. Passei bastante, sem miséria. Vou retirar qualquer tipo de zinabre, corrosão. E aqui na frente também, tá? Nas USBs. E na entrada aqui do controle do cartucho. E do controle do memory card. Então, agora eu vou dar início à solda, tá? Vai ser bem aqui que eu vou soldar. Bom, pessoal, então a gente chegou na parte aqui da solda. Eu vou estar soldando esse fiozinho aqui de quatro vias nessa porta USB. Eu vou deixar uma foto aí pra vocês de exemplo. E eu vou estar deixando a câmera assim pra me auxiliar, né? Porque eu não vou conseguir gravar com uma mão e soldar com a outra. Então eu vou fazer as soldas aqui no local correto. E quando eu terminar, eu mostro pra vocês a segunda parte que é soldando no adaptador de HD externo, tá bom? E quando eu terminar, eu vou fazer as soldas aqui no local correto. Bom, pessoal, terminamos aqui. Agora pra proteção, eu vou fazer uma limpeza aqui na área. E vou usar cola quente. Pra não ter risco de soltar a solda que eu fiz, tá bom? Pronto, pessoal. Coloquei aqui uma colinha quente só pra não soltar do lugar. Dessa forma vai ficar bem fixado. Aí o que eu vou fazer vai ser o seguinte. Não sei se vocês vão conseguir ver aí. Eu vou tentar remover essa porta aqui, ó. Os ferrinhos aqui dele que estão aqui em cima. Só vou ter que passar aqui uma solda e remover essa portinha USB. Pra gente conseguir fazer a solda, ok? Eu prefiro fazer assim, pra ser sincero. Agora eu tô aqui com a USB e basicamente, olha, eu vou pegar aqui, ó. O positivo, ele vai ser... Deixa eu tentar mostrar pra vocês aqui de um jeito mais certo. O positivo, ele vai ser nessa lateral aqui e o negativo vai ser nessa. Consequentemente, vamos ter os do meio aqui que vai soldar junto. Só que eu vou remover essa porta aqui, tá? Então, o que serviu de guia é a posição da USB, tá? Então vocês ficam ligados nisso que não tem erro, tá bom? Pronto, gente. Removi aqui a porta, tá? Eu utilizei o segurador de solda, eu utilizei um pouco de fita de soldadora. E agora a gente vai soldar. Eu já botei aqui umas pontinhas de solda. Vou soldar aqui no fio respectivo, conforme a imagem que vocês viram, tá? Então eu vou só encostar aqui as pontas. Pronto, gente. Fiz as soldas aqui. Agora, vou passar aqui uma cola quente. A gente já terminou os últimos processos para a gente estar finalizando esse PlayStation 2. Aqui está o resultado, gente. Ó, soldado aqui atrás. Passei a volta aqui nessa lateralzinha e ele tá aqui. A gente vai encaixar o HD aqui e ele vai ficar nessa lateralzinha. Agora a gente pode estar testando. Então eu vou estar encaixando aqui o HD. Vou trazer os cabos aqui e vamos testar aí na televisão se vai dar certo. Bom, pessoal. Terminamos parte do processo do nosso PlayStation 2. Olha aqui o resultado que ficou, ó. HD tá aqui. Botei a nossa fitinha, né? No caso, o flat que eu comprei no Shopee, tá? Tá aqui com o memory card e o controle. Bom, o resultado foi esse aqui. Vou mostrar para vocês na televisão. Tá aqui, ó. Na televisão, TV de tubo dá esses negócios na imagem, cara. No vídeo. Ó, tá ligado. Ligado. Vamos ver. Vai iniciar o OPL. Tá carregando aqui o HD. Aí, ó. Carregou o HD. Já tá com joguinhos aqui. Eu botei esses três joguinhos, ó. É GTA Vice City. Stories. Flat Ult. Acho que é assim que se fala, né? Um jogo de corrida bem legal. E o North Carolina Vanguard em português. Eu já joguei esse aqui em live e zerei em live, cara. Nostálgico demais. Vamos ver aqui se tá funfando direitinho. Lembrando, olha a instalação. Ó. Tá aqui o HD. Soldado. Ó, fazendo a leitura. A luzinha piscando. Aí, ó. Loading tá aqui. Ao mesmo tempo, o load tá aqui também, ó. Quando fica piscando assim, é sinal de load. Ó. Ai, terminei, gente. Que trabalho deu, hein? E eu não vou remontar ele aqui não, tá, pessoal? Essa aqui é meio que a parte 1. E vamos voltar com a parte 2 no próximo vídeo, tá? A gente tá finalizando ele. E se vocês quiserem eletrólise, deixem nos comentários. Que eu vou tentar trazer eletrólise pra vocês. Aí, ó. Tô utilizando em dois lugares aqui. Só pra sair o áudio. Tô utilizando na minha placa de captura. Aí, ó. Aê, aê. Tá aí, ó, pessoal. Funcionando, ó. Medolf é o Novo Vanguard. É um dos meus jogos preferidos. Do Clashão 2. Acho que já zerei ele duas vezes, já. Tá aí, ó. Pegou. Só que não vai funcionar o controle. Porque esse controle aqui, ele é de Play 1. E tem alguns jogos no PlayStation 2 que só funciona com o controle de Play 2. Então, tá aí, pessoal. Funcionou. Aê. Deixa eu desligar aqui. Prontinho, pessoal. Finalizamos. Em partes, né. A saga do PlayStation 2. Vamos voltar com mais vídeos. Então, obrigado a você que assistiu até aqui. Deixe seu like. Compartilhe com os amigos. E se inscreva no canal. Para não perder nenhuma novidade. Me sigam no Instagram. Arroba. Luiz é o Consumidor. E também nas nossas lives aí. Se ligue nas lives. E também nosso grupo do WhatsApp. Link na descrição. Valeu, pessoal. Tamo junto.